Primeira total, estamos aqui em Brasília para a Bienal do Livro Um momento importante da literatura porque provoca a aproximação do leitor com o livro, do leitor com o autor E também faz com que a gente divulgue um pouco mais a nossa literatura Isso é muito importante, é isso E a relação, você trabalha há muito tempo com eventos literários na periferia de São Paulo Qual que é o impacto disso na criação literária na cidade, de maneira geral? Acho que o impacto mais é no pessoal da quebrada, porque leva um pouco de cidadania As pessoas têm uma ideia de que literatura é algo longe, lógico, que não está ao nosso alcance E quando tem o contato com a literatura, é uma coisa que transforma E quando você transforma o cara em cidadão, o cidadão transforma o país Acho que é mais ou menos isso Muito bom